Sobre contrato de trabalho intermitente é correto afirmar que o empregador convocara, por qualquer meio de comunicação eficaz, para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com, pelo menos, cinco dias corridos de antecedência. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 452-A § 1º. O empregador convocara, por qualquer meio de comunicação eficaz, para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com, pelo menos, três dias corridos de antecedência.